O suicídio e a loucura A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz que eles as considerem, o homem percebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, aos quais, se não for a isso, a conturbariam. O mesmo ocorre com o suicídio, posto de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, os quais se pode chamar de inconscientes, incontestável que tem eles, sempre por causa de um descontentamento quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhes apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que iam de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E que é a vida humana com relação à eternidade, se não bem menos do que um dia? Mas para o que não crê na eternidade e julga que a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. A simples dúvida no futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam-na a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta se não se matarem? Que lhes poderiam dizer para desviá-los destas consequências? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma. A não ser o nada. Daí se deve concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva mais vale buscá-lo imediatamente, e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que querem se suicidar. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinitivamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas. Donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde insuma a coragem moral. O Espiritismo ainda produz, sobre esse aspecto, outro resultado igualmente positivo, e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que eles se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair antes que Deus haja o ordenado. O Espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura em que sábio ele será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na Terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultados opostos ao que esperava. que se liberta de um mal para incorrer no mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que com o matar-se vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto das suas afeições e aos quais esperava encontrar. Donde a consequência de que o suicídio só lhe trazendo decepções é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, o considerável já é o número dos que têm sido pelo Espiritismo obstado de se suicidar-se, podendo daí concluir que quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Comparando-se então os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que recorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita. fato que a experiência confirma. Allan Kardec do suicídio,